Fala galera, bem-vindos de volta a mais um vídeo de Spore com nossos dragões E galera, hoje eu tenho um aviso muito bom pra avisar pra vocês Que eu adicionei um... na verdade é a DLC do jogo, aquela que contém novas partes Inclusive, existe uma boca de dragão nessa DLC, tá? Então o que a gente vai fazer nesse vídeo de hoje, galera? A gente vai tá procurando muito, mas muito osso novo pra gente abrir novas bocas A gente já abriu um Mastigator aqui Vamos abrir esse outro osso Bom, esse vídeo, galera, além das amizades pra gente conseguir bastante DNA Eu vou tentar ver se eu consigo abrir novas coisas Já abrimos uma outra boca Mano, tem muita boca, muita coisa nova que essa DLC adiciona, ok? É uma DLC que na verdade eu tinha esquecido de ativar ela E procurando sobre os mods eu lembrei dessa DLC e ativei ela Então a gente vai tá procurando diversas bocas Tem outras patas também, outras coisas que a gente vai tá adaptando melhor E galera, muita gente comentou aí que o cinza não ficou tão legal pro nosso dragão E eu concordo, né? O cinza não tem bem um preto no Spore O preto dele é meio cinza por causa do tipo da pele, sabe? Então eu acho que provavelmente eu vou tá mudando a cor dele novamente Com uma cor mais avermelhada Existe uma facção aqui, né? Uma tribo aqui de bichos Vamos ver se a gente consegue fazer amizade com eles Vamos pegar uns que tão meio sozinhos pra já ter mais facilidade E eu quero ver se eu adiciono algumas coisas pra aumentar, encantar, fazer charme Essas coisas assim que nós não temos isso, né? Eu vou tentar cantar pra tentar comparar ali com a habilidade dele disso, né? Ele não gostou muito, mas deu pra aumentar um pouquinho Ainda acho que dá pra fazer amizade Eu tô esperando ainda que ele peça um cantar ou um dançar Senão eu não vou conseguir fechar amizade com ele Vamos lá Seja legal, cara É, ele não vai ser legal É, ele não vai ser legal Então tá, galera Vamos ver se eu encontro Ali, ó Já tem um outro bicho ali Um tal de Alpha Alpha Moest, né? Eu não conheço esses bichos Mano, tem outro bicho estranho aqui Não, eu não quero falar com o Alpha O Alpha é bem ruim de fazer amizade Vamos tentar pegar um sozinho, né? E eu quero ver se eu encontro alguns criminosos Pra provavelmente colocar no nosso bando Vamos ver aqui Só dois? Dois provavelmente vai ser fácil Ainda mais cantando Cantando é uma habilidade muito forte Só que, galera Tem um detalhe muito importante Que a boca de dragão Ela é apenas carnívora, ok? Então, provavelmente A gente vai usar a boca de dragão Porém, ela só come carne Bom, vou terminar de fazer amizade com isso aqui Vou tentar encontrar mais ossos aqui Pra gente ver se a gente consegue fazer um negócio bacana Galera, encontrei mais um criminoso aqui E eu vou tentar fazer amizade com ele E galera, eu queria pedir outra coisa pra vocês Não esqueçam de deixar o like na série Vamos tentar bater aquela meta Vocês estão deixando bastante likes Eu acredito que vocês conseguem Vamos tentar manter a média de mil likes Então deixa seu like Que é muito importante E ajuda a série aqui no canal Vamos fazer amizade com esse criminoso Eu já mandei um dragão embora Coitadinho do dragão, né? A gente vai fazer amizade com ele E ele vai entrar pra andar com a gente No nosso bando Vai ser muito legal ter Tipo, um dragão e vários criminosos Junto comigo Porque eu quero tentar matar Aquele épico que eu falei pra vocês Vai ser difícil matar um épico Eu tenho certeza disso Mas eu acredito que vai ser muito épico Matar um épico, mano Assim, é... Foi bem ruim isso Mas aqui Vamos lá Vamos terminar de fazer amizade com ele Perfeito Agora ele anda com a gente No nosso bando Pelo menos Eu espero que sim, né? Beleza Village Folks Você tem três membros diferentes De três espécies diferentes Ah, fácil Agora vamos matar Esses caras aqui Que... Eles são... Nervousers Ué, eu tentei dar a investida E parece que não foi investida, né? Mas ok Dá pra matar de boa Ué, já ele... Ué, ué Eu matei só um E simplesmente esse cara sumiu? Ah, provavelmente eu já tinha brigado Com essa espécie, né? Eu acho que sim Bom, aqui tem um osso Vamos ver o que a gente vai abrir nesse osso E galera Tem que mudar também um pouquinho Do jeito da minha... Da minha asa Ela ficou meio bugada, mano Eu acho que eu não arrumei direitinho Quero ver se eu arrumo ela bem direita A gente abriu uma outra boca Uma boca bem estranha até E tem um grupo aqui Vamos ver se eu faço amizade Procuro mais ossos Galera, eu tô chegando perto aqui De um tipo de... Parece uma banana, cara Que zoado E aqui tem alguns ossos bem grandões A gente abriu uma boca... Boca Guinacha, né? Parece que é o nome E vamos tentar fazer amizade com esse... Trilly, né? Um... Parece... Na verdade, sei lá, mano Esse aqui parece uma banana Ou o que que é isso aqui, mano É bem bizarro Tá, aí Vamos tentar fazer amizade E vamos abrir esses ossos aqui Galera, consegui abrir a boca de dragão Finalmente É o Beach Tiff O nome dele E eu a encontrei aqui No meio desse lugar, mano Foi até... Eu tava esperando pra ver Se era isso que ia acontecer E a gente conseguiu a boca de dragão Então vamos fazer essa modificação Eu encontrei uma tribo de dragões Aqui bem pertinho Da onde a gente tava Vamos acasalar aqui mesmo Que a gente consegue fazer as modificações Bom É... Eu vou mostrar pra vocês agora Como é que vai ficar Essa boca de dragão Eu vou te retirar esse detalhe Que eu tava utilizando Vou tirar o bico E esse aqui, galera Pra quem não sabe É o nosso guspidor, tá? Eu disse pra vocês Tinha ficado embaixo da boca O que é bem estranho Mas eu tô mostrando pra vocês Como é que funciona E essa aqui é a parte da RDRC Que eu abri E essa é a boca Do dragão, mano Olha o tamanho dessa boca, galera Que épica Finalmente conseguimos colocar ela Muita gente pediu pra me mostrar A parte das edições E como é que eu estou fazendo Então eu vou mostrar um pouquinho Pra vocês, ok? O que a gente vai fazer aqui hoje? É... Eu quero mudar um pouco O estilo dele Quero colocar a cabeça dele Um pouquinho mais pra trás também Pra deixar uma cara mais de dragão Isso aqui eu quero um pouco Mais pra cima E um pouco mais pra baixo Eu vou aumentar um pouco A grossura, galera Eu quero que ele fique um pouco Mais largo Esse dragão precisa De um pouco mais de forma E muita gente fica comentando Chip É só rodar a bolinha do mouse Sim, galera Eu sei que é só rodar a bolinha do mouse Pra você aumentar as partes do corpo Do bicho, né? Beleza Então eu acho que... Opa, sem querer Cara, tirei seu pé sem querer Tá, galera A gente vai trocar essa perna aqui Que é uma perna bem feia, tá? É a perna magrinha lá de começo A gente vai colocar essa perna aqui Que é igual àquela de trás, tá? Aí a gente vai pegar o pé Que é esse pé aqui Que é o... Esse aqui E na DLC também tem novos pés Só que eu não abri muitos ainda, né? Abri só esses primeiros A gente diminui um pouquinho O tamanho do pé Na real Eu preciso que esse pé Seja um pouco mais grosso Porque o dragão Tá ficando muito grande E os pés Estão bem finos, né? E isso aqui é um pouquinho Mais pra baixo E esse aqui é um pouquinho Mais pra trás Uma coisa também Que eu gosto de fazer É dar um detalhe De perna aberta Mais ou menos assim, ó Pra parte da frente Eu acho que a parte da frente Tem que ficar um pouco mais aberta Aí, assim Deixa eu ver Ficou bonitão, hein? Essa parte que eu vou tirar também E deixa eu ver aqui Tem um outro detalhe Que a gente vai incluir aqui Que são essas escamas Que a escama é isso aqui, ó, galera Ó Quero mostrar pra vocês aqui Isso aqui é a escama Como é que a gente faz a escama? A gente aumenta o tamanho dela E vai colocando várias e várias escamas Isso vai deixando cada vez mais legal Bom, deixa eu ver se eu consigo É... Colocar outra asa aqui Bom, galera É assim que vai ficar nosso dragão Temporariamente, ok? É... Eu acho que ele ficou bem legal Eu consegui melhorar um pouco as patas dele aqui Eu melhorei o tamanho dele E o porte físico Pra dar aquele efeito mais de dragão Aqui no rabo de trás Eu consegui aumentar um pouco O tamanho da espora E colocamos uma asa a mais, ok? Essa asa a mais vai servir pra gente Tá voando É... No caso, planando um pouco mais E essa asa aqui, galera Que é tipo de morcego É a mais parecida com as de dragões Que tem Não tem asas muito legais Outras são de pássaros e moscas, né? A boca dele ficou bem legal O olho dele eu quero mudar Depois tem um olho bem mais sinistro pra ele E, galera A cor que eu queria colocar Que é a cor da DLC Que ela inclui isso É essa cor aqui, mano Essa cor pode parecer estranho Mas deixa o dragão com uma cara de guerra Sabe? Um dragão de fogo mesmo Um dragão que passou pela guerra Então eu acho que assim vai ficar bem legal Se vocês não gostarem, comentem, tá? Eu acho importante que vocês comentem Pra mim tá trocando Mas por enquanto vai ficar essa cor mesmo, mano Parece que ele tá todo machucado Sei lá, mano Achei que ficou muito legal Então vamos lá Nosso novo dragão Novinho em folha Nascendo, galera Olha só Novamente ele tá mudando E os criminosos meio que Nascem com a gente Que é bem bizarro, né? Galera Olha como é que ficou o dragão, mano Essa DLC é incrível Me ajudou muito As asas vão ficar meio Entre aspas bugadas, né? Porque elas ficam uma dentro da outra Mas, mano Ficou muito legal Na moral Eu gostei Eu gostei, né? Só que parece que não tá voando perfeitamente Eu acho que pra ela voar Eu vou ter que fazer ela mais alta E daí fica meio estranho Igual muita gente tava comentando Mas a característica dele de dragão Na minha opinião Tá épica, mano Vamos tentar A gente tem algumas outras espécies Pra conhecer aqui por perto Na real ela até tá voando Mas não é muito bem Não é bem o que eu esperava Se eu fizer ela um pouco mais alta Do que o corpo Normalmente Ela vai voar bem alto, tá? Ali tem um bicho Que eu Parece que eu ainda não conheço, né? Vamos lá em cima então Com o incêndio E tem um outro épico Por aqui, galera Um épico diferente Épico Siren, né? Um épico diferente Ué, tem alguém atacando a gente aqui? Ué, quem que atacou aí? Ah, esse bicho aqui atacou a gente Eita, mano Vamos sair daqui Ó o épico Ó o épico matando o bicho Ih, mano Vou matar esse bicho aqui Não, 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 não O que? Ele só a Relojinho matou? Beleza Vamos tentar Dizimar essa espécie aqui Pra ganhar uns DNA, né? Quem sabe como é Nossa, tem muito osso aqui, galera Muito Já vou começar a abrir o osso aqui Ok Eu acho que eu tô sem Ah, tô com o Guspi Ah, tô com o Guspi Nossa, tô com muito dano Olha lá o épico vindo Olha como ele vem Queria tentar matar esse épico Não, não vem atrás de mim, não Não vem atrás de mim, não Beleza Esse épico Cara, esse épico é muito feio, galera Tomara que ele não venha atrás de mim Ok Já tinha sido dizimado Essa espécie Cara, eu tô achando muito osso, galera O que é bom Porque a gente vai abrindo tudo Aí da nossa DLC Vamos ver aqui O que temos ali Aqui ele é um Ah, é um bicho normal Olha, achamos um tipo de chifre Quem sabe esse novo chifre aí Não vai cair melhor aí Pro nosso dragão, né? Depois eu vou ver se ele fica mais legal E vamos abrir aqui outro osso E... Bom Faltou um Um chanado Que é o nome daquela espécie aí Pra gente meio que dizimar Aquela espécie Caras, eu vou Vamos atacar esses bichinhos aqui, ó Vai Ó, o cara vier a brigar Quem brigou aqui sou eu Caramba Os bichinhos têm chance, galera Vamos dar... Aí Nossa Perfeito Aí, eliminamos mais uma espécie Tomar cuidado com o épico Parece que tem um osso ali atrás Tem um osso ali? Tem Vamos lá pegar aquele osso lá Todo osso que eu encontrar Eu vou estar habilitando Ih, ele tá comendo um monte de bicho lá Vamos lá, meu dragão Galera, eu tô muito entusiasmado Porque o dragão, de fato Pegou uma característica de dragão Abrimos o olho, galera É esse olho que eu tô falando pra vocês aqui Esse olho amarelo Que vai ser o do nosso dragão Eu acho que ele vai ficar bem legal Pro nosso dragão Abrimos um outro tipo de pé Vamos fazer amizade aqui com o lova É um outro tipo de bicho Bom, galera Eu acho que eu vou... Talvez Eu tô pensando em colocar duas cabeças Nosso dragão Não sei se vai ficar muito legal Sabe? Então eu ainda quero que vocês comentem Se vai ser legal Ter um dragão de duas cabeças Ou não Vamos lá, cara Vamos, vamos fazer amizade Opa, dançou Break dance Aê, legal, legal Você... Nenhum de vocês é alfa O que é muito bom Porque o alfa é chato Pra fazer amizade pra caramba, né? Então esse aqui normal é de boas Vamos lá Opa Ih, ele dançou Eu cantei Aí errei, mano Finalmente fechamos a amizade com eles E... Bom, eu vi um osso gigante por aqui Cadê? Ali, ó, galera Eu quero abrir aquele osso ali, mano Que que... Olha o tamanho O maior o osso É... Melhor a coisa é Normalmente é assim que funciona, né? Então vamos abrir aqui A gente abriu um... Parece um... Uma... Uma de nadadeira Sei lá, mano Beleza A gente achou alguns pedaços de perna Temos aqui mais algum tipo de coisa A gente tem um tal de... Green Boy, né? É um bichinho aí muito doido Dá vontade de eliminar tudo Caramba, olha o tanto... Galera, olha o outro épico Meu, eu tô encontrando cada épico, mano Esse aqui parece um sapo, mano Ele tem tipo um negócio que parece uma navalha Senão mudou serra Vamos ver aqui o que a gente tá abrindo Mas, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou terminando esse vídeo por aqui Eu acredito que o nosso dragão As alterações que eu fiz Ficou bem legal E eu quero que vocês comentem aí Se vocês querem uma... Duas cabeças ou não Porque talvez no próximo vídeo Eu vou tá fazendo essas duas cabeças E eu vou tá evoluindo ainda mais Pra gente tentar É... Matar um épico desse aí Eu quero tentar matar um épico desse Ele tem mil de vida Eu lembro que alguns inscritos comentaram Que é praticamente impossível Da gente tá conseguindo eliminar ele Mas eu acredito que com os criminosos A gente tem uma chance legal aí Mas é que ele tá matando tudo A espécie do bicho ali Deixa eu comer aqui Será que ele come isso aqui? Eu acho que essa boca aqui Ela é apenas carnívoro, né? Ah, vou vomitar É, vomitou É, essa é a boca de carnívoro Ele só come... Ele só come carne mesmo Então eu vou ter que comer algum bicho Galera, vou terminando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo de esporte Se gostou, não esquece de deixar seu like Se você ainda não for inscrito Se inscreva e ative o sininho Pra ficar atento às novidades E vimos outro épico Mano, tá cheio de épico aqui Valeu, falou Até o próximo vídeo dessa série Aquele braço E eu fui You get to hear me now Tchau 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 Tchau